Ah não, eu não consigo sintonizar, consegui! Você acabou de ouvir canções do tempo da carochinha, até o próximo programa! Já acabou! Perdi o meu programa favorito, o único programa que toca músicas de tempos muito distantes. Oi, tem razão! Vai começar histórias no quintal! Boa! E pelo que eu me lembre, hoje quem vai contar as histórias é... Joliano Tierno! Era uma vez uma família normal. Normal? Pai, mãe, filho. Mas acontece que o menino, o menino crescia muito. As mãos do menino foram crescendo, o menino foi crescendo, crescendo, crescendo. É. Até que um dia os pais ficaram um pouco de vergonha dele e... Ai, meu bem, disse a mãe, eu tô com vergonha. O marido, então, construiu uma enorme casa de pedras e guardou o menino lá dentro. É. O menino ficava sentado assim, numa poltrona escura e puída, esperando o tempo passar. Mas acontece que, como a lei da vida nesse lugar era muito rigorosa, logo o pai do menino partiu e a mãe também. E o menino ficou sozinho dentro da casa, sentado na poltrona escura e puída, esperando o tempo passar. Mas numa manhã, o menino sentiu um cheiro assim de... Cheiro de... Cheiro de... De flores? Flores? É, de... De galo? Flores e galo? Flores e galo. É comida. Café. É café. Café. É café. Tudo isso um pouco misturado, ele foi sentindo assim esse cheiro e viu... Viu uma vidraça. Um vidro sujo e ele foi indo na direção do vidro assim e foi limpando, passando a mão do vidro. Ele foi limpando, limpando e ele viu então que fora da casa dele tinha assim um enorme jardim. E lá, do lado de fora da casa, o menino via pela vidraça crianças brincando. Crianças. Sim, é uma. Mas conforme ele foi vendo as crianças brincando, ele foi escutando aquele som, sabe? Um som insuportável de criança brincando. Sabe? Um som de muita criança brincando. Ele foi sentindo assim, um som muito, 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 muito. Ele viu a porta. Ele foi na direção da porta e saiu. Na hora que ele saiu da casa, que pra todo mundo era uma casa mal assombrada, as crianças todas saíram correndo assim, polvorosa, porque achavam que era um monstro saindo daquela casa abandonada. Mas o menino, o menino muito pequeno, ficou parado assim, de costas pro gigante. O gigante. O gigante menino sentiu uma raiva. Mas uma raiva que ele esticou a mão dele assim e foi na direção do menino pequeno pra esmagá-lo. Ele foi assim apertando a mão. Isso aí aconteceu uma coisa estranha. Porque na hora que ele abriu a mão, o menino tinha desaparecido. O gigante sentiu uma coisa estranha. Ele sentiu uma coisa esquisita. Ele foi pra dentro da casa, pegou todas as pedras que tinham sobrado da época da construção da casa e construiu assim uma grande muralha em volta do meu jardim. Do meu jardim. Meu, 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 é meu, é meu. E ele ficou assim sentado na poltrona, esperando o tempo passar. Mas numa manhã, o gigante sentiu um cheiro de, cheiro de, flores, flores. E do galo. Do galo. Do café da manhã. Café e esses cheiros todos misturados. Ele foi correndo ali pra vidraça e ele viu. Entre todas aquelas árvores queimadas, sim, porque não existia mais ninguém que cuidava do jardim. Então as plantas estavam um pouco tristes. E entre todas aquelas árvores e arbustos queimados e abandonados, ele viu uma árvore verdejante. Embaixo da árvore, o menino. Aquele menino. O pequenininho. Embaixo da árvore, tentando alcançá-la. O gigante ficou assim um pouco confuso, foi até a porta, abriu a porta, saiu no jardim e foi chegando bem devagarinho próximo do menino. Mas ele sentiu uma coisa. Uma coisa assim que gigantes sentem. Ele foi percebendo que a mão dele, ou as mãos dele, iam fazendo uma coisa e ele ia sentindo outra. Vocês já sentiram isso? Uma vontade de fazer uma coisa, mas fazer outra? É. Ah, já aconteceu. Já? Já. 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 Você quer ir pra lá, mas vai pra lá? É, tipo isso. Então foi o que ele sentiu. Ele tinha uma vontade, assim, de esmagar o menino, né? Mas a mão dele não. A mão esquerda foi pegando o menino assim, foi colocando sobre a mão direita e ele foi tentar ajudar, mas não tava entendendo muito bem o que ele tava fazendo, ele foi colocando o menino lá na árvore, lá em cima. E quando ele foi ver se o menino tinha alcançado o seu objetivo, o menino desapareceu. Imagina, gente, o que acontece? É muito estranho, ele pensou. É estranhista, é estranho. É estranhíssimo. Aí ele sentiu uma coisa, uma coisa estranha que só gigantes sentem. Ele foi pra dentro da casa, pegou uma marreta e foi quebrando, assim, aquela muralha. Ele foi quebrando, ele foi quebrando e com a forma que ele quebrava, ele ia chorando e aquelas lágrimas foram fazendo, assim, um grande lago, assim, nas plantas e as plantas foram brotando. E ele quebrava, sim, ele quebrava, mas ele chorava tanto, mas eu não sei se vocês sabem, crianças gostam de pedrinhas, pedregulhos, né? É verdade. Aquele cascalho, aquele entulho que foi ficando do muro e ele já brincava, assim, em vez do outro, um atacava no outro. E aí começaram a atacar uma vez o gigante, ele tava em mim. E ele foi ficando amigo, amigo das crianças. Mas porque ele queria saber onde estava aquele menino. Então, vez do outro, ele perguntava pra uma menina muito linda. Ei, menina. Você viu por aí um menino bem pequenininho? Não. Não? Não, ele não gostava muito de receber. Mas ele perguntou pra outra menina que tinha... Também era linda! Que era linda! Que era maravilhosa! E ele tinha um narizinho, assim, de um coração, assim... Tinha! É, e ele perguntou assim... Ei, menina, você viu por aí um menino bem pequenininho? Não. Não. Mas era um não ainda que não deixava ele tão feliz, porque ele queria muito ver. Ei, menina, que tá bem linda! Imagina, eu e o pessoal, eu e o pessoal, eu e o pessoal, eu e o pessoal, eu e o pessoal. Você viu por aí um menino bem pequenininho? Um bem pequenininho? Esse! Não, não vi. E ele criava até expectativa, mas se frustrava. E ele foi, assim, procurando em todos os lugares, mas não achava o menino. Então, eu não sei se vocês sabem, mas o tempo passa. E o gigante, o gigante menino, foi vendo na mão dele, assim, umas manchinhas marrons... Eita! Que foram nascendo. E é? E ele foi ficando velho. Muito velho. Mas foi ficando tão velho, que ele não conseguia mais brincar com as crianças no jardim. Então, ele ficava sentado na poltona escura e puída, vendo, através da vidraça, as crianças brincarem. Acontece que, numa manhã... O gigante sentiu um cheiro de... Flores! Calo! Café! E com essa mistura de cheiros, ele teve coragem de se apoiar nos móveis da casa e olhar pela vidraça. E viu, entre todas aquelas árvores verdejantes, sim, porque agora todo mundo cuidava do jardim, uma repleta de pétalas brancas. Embaixo da árvore... Embaixo da árvore... O menino! O pequenininho! O pequenininho! O gigante foi se apoiando em árvore por árvore e viu, pela primeira vez, o rosto do menino. Era ele. Criança. O gigante sentiu uma saudade. Uma saudade. E a saudade foi subindo, subindo e... Transformou-se numa lágrima. A lágrima... Atingiu a raiz da árvore. E transformou todas aquelas pétalas brancas em pétalas vermelhas. O gigante... Deu um suspiro e caiu. Ele não acordava. O menino... O menino deu um beijo na testa do gigante. Mas, nesse momento, os dois se abraçaram forte. E um vento... Foi soltando as pétalas vermelhas em cima deles. E eles foram dando rodopios. Rodopios! E foram se transformando numa grande árvore. Uma árvore retorcida com raízes muito profundas. E é por isso que quando você, por aí, encontrar uma árvore com raízes muito profundas e um pouco retorcidas, pode ser que ali tenha um encontro de um menino e um gigante. Inspirado num conto de Oscar Wilde, o gigante egoísta. Ai, que história mais emocionante! Ai, eu adorei esse encontro! A gente podia aproveitar. Ai, tão lindo! Nossa, tô de vergonha. Você podia contar mais uma, né? Por favor, Diliana, vai ser uma, vai ser uma, vai ser uma. É, você contou uma de gigante, agora você conta uma bem pequenininha. Tá bom, perfeito. Então é assim. Era uma vez um menino que chegou na escola, olhou pro banco e viu uma menina. Ele sentiu na barriga umas borboletas assim voarem dentro da barriga. Ele saiu correndo, não sabia o que fazer com aquilo. Correu, 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 correu. E chegou na casa do vô. Bateu na porta. Vô! Vô! E o vô, então, abriu a porta. O que foi? E o menino foi dizendo. Vô, hoje quando eu cheguei na escola, eu vi minha amiga e minha barriga começou a ter borboletas na barriga. E o vô disse. Você falou isso pra ela? E o menino disse. Não! Então, você tem que contar pra ela. E o menino disse. Não, eu não sei, eu não sei conversar. O menino disse. Então, eu vou falar a seguinte coisa. Olha, existem três coisas. Uma, duas, três. Que as pessoas, todas as pessoas gostam de conversar. Anote aí. O menino tirou um caderno da mochila e foi anotando. Primeira coisa. Família. Família. Segunda coisa. Comida. Comida. Terceira coisa. Filosofia. Sabe o que é filosofia? Mais ou menos. Mais ou menos. Foi o que o menino disse. E o vô, então, insistiu. Sabe o que é filosofia? Um pouquinho. Um pouquinho. Foi o que o menino disse. Sabe o que é filosofia? É daquele jeito. É daquele jeito. E o vô disse, filosofia é saber fazer uma boa pergunta. O menino escreveu fazer uma boa pergunta e foi embora. No dia seguinte, logo cedo, ele viu a menina ali no banco. Se aproximou dela e a menina estava assim um pouco com sono, sete horas da manhã. E o menino se aproximou e foi lembrando do vô. Primeira. 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 Família. Oi. E ela disse oi. E ele disse, você tem irmão? Não. Segunda coisa. Comida, comida. Comida. Comida vai dar certo. Você gosta de macarrão? Não. Mostra-te. Vamos para outra. Vamos para outra. Filosofia. Filosofia. Se você tivesse um irmão, ele ia gostar de macarrão? Olha o que aconteceu com os dois. Eles começaram a rir e nessa risada imensa, de dentro da boca do menino, começou a sair borboleta. E as borboletas foram rodando e eles deram um abraço. E diz que daquele dia em diante, o menino passou a falar tudo o que ele sentia. Ah, liberou o caminho das borboletas. A gente tem que falar o que a gente sente, né? A gente faz palmas. Eu preciso falar uma coisa. Vou ficar com muita saudade. Ah, eu também. Volta. E volta. E volta. E volta. E volta. Então, até, pessoal. Tchau. Tchau.